No mês de agosto de 2016, a UAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, completou 10 anos. As festividades foram marcadas com a celebração de uma missa na capela do Colégio Santo Antônio Objetivo. Alunos, familiares e amigos participaram. E o jantar de confraternização, também com a presença de todos. A WebFIL registrou e você confere agora. Muito bem, vocês telespectadores da WebFIL que nos acompanham com as nossas matérias, entrevistas. O nosso encontro desta vez é para mostrar para vocês as comemorações dos 10 anos da UAT, que é a Universidade da Terceira Idade. Você vai acompanhar aqui alunos, a coordenadora Gerda, entre outros apoiadores da UAT, que atende os seus alunos no Colégio Santo Antônio, que é um projeto também das FIL. Então, fiquem ligados que você vai acompanhar os 10 anos da UAT, na WebFIL. Muito bem, esta noite é uma noite de gala, porque a UAT completa 10 anos. E a coordenadora da UAT, estou aqui ao lado dela com muito carinho, para ela nos contar um pouquinho da história da UAT e do porquê dessa comemoração. É um prazer estar aqui, nessa festa de 10 anos que a gente proporcionou, estamos proporcionando para os alunos e professores e para os convidados. A UAT realmente iniciou há 10 anos atrás, em 2006, começou um projeto com a Cecília Coalhato, com a Dalva e com a Lia e depois a Marli Coalhato. Elas foram fazer visitas em várias universidades para conhecer e trouxeram para a Urinhos a UAT. Elas começaram e eu assumi em 2011 a coordenação. E nós estamos, na medida do possível, sempre fazendo algum evento para chamar os idosos para que venham frequentar a UAT, porque realmente nós temos um grupo muito grande e todas assim são... Tem um aluno só masculino, o restante é feminino, mas todas são assim, num pique muito bom e elas têm alegria o tempo todo. Por elas é festa todo dia, tá? Então, a nossa festa hoje é especial em comemoração aos 10 anos, porque não é todo dia que se faz 10 anos, ainda mais de uma universidade aberta. Então, como nós temos várias alunas que dizem, nós temos sabedoria acumulada. Atualmente, quantos são os alunos? A gente já sabe que tem um homem entre vocês, mas ao total, quantos são? 48. E com as aulas, com os encontros que são semanais? Semanais, às terças e quintas-feiras, é no Colégio Santo Antônio Objetivo, às terças das 14h às 17h30 e na quinta também. Nós temos várias matérias. O aluno pode escolher o que ele pretende fazer, porque tem algumas que têm dificuldade e não conseguem fazer tai chi nem dança. Então, elas têm a opção de escolher. Pode escolher quatro matérias na terça ou na quinta, frequentar terça e quinta. Nós temos alunos de Santa Cruz e Pau Sul, Chavantes, Ourinhos. E de Ourinhos, nesses dez anos, nós não tivemos nenhum óbito de aluno. Muito bem. Então, fica aqui o convite para que você venha participar também da UAT. Você que é da melhor idade e que está nos assistindo, vou deixar aqui a Dona Gerda fazendo o convite para vocês. Venham nos fazer uma visita às terças e quintas-feiras no Colégio Santo Antônio Objetivo, no centro aqui de Ourinhos, não é no campus da FIU, é no colégio, com acessibilidade para os que têm necessidades especiais. Então, a gente está lá com os professores para atender a todos com o maior carinho. Obrigado, Dona Gerda. Obrigada a você. Muito bem. Agora, eu vou conversar com a Dona Maria Aparecida. Sabe de onde ela é? Santa Cruz do Rio Pardo. E é também aluna da UAT. E eu queria que a senhora me dissesse o que trouxe, o que a trouxe para a UAT, para participar desse grupo. Olha, eu sempre quis frequentar uma faculdade. E como no meu tempo de juventude não deu, não tive oportunidade, por causa de crianças e outras coisas. Então, quando eu descobri esse UAT, essa faculdade para o idoso, eu participei. Estou gostando muito. Já tem três anos que eu frequento. E nesse meio de tempo, nesses três anos que a senhora frequenta a UAT, o que mudou na sua vida? Ah, muito mais alegria, né? O convívio com as colegas, com os amigos. É muito bom. Muito bom. Quer dizer, além dos cursos que vocês frequentam, ainda tem as atividades extracurriculares. Isso, a parte social. E sempre aprende alguma coisa nova, né? Com os professores, com a Gerda, com todo esse povo que participa. Aqui eu estou ao lado da Lurdinha, que é mais uma aluna desse projeto da UAT. Há quanto tempo na UAT, Lurdinha? Há o sétimo ano. Sétimo ano? É, desde 2010. É um espaço muito bom, né? Eu acho assim que a gente poder, depois de muitos tempos, voltar aos bancos de escola novamente, né? Só que com outro perfil, né? A nossa juventude acumulada nos dá muita sabedoria, muitas experiências que a gente passa, né? A nossa bagagem vai aumentando dia a dia. Então, a gente poder compartilhar com outras pessoas e ser submetida a desafios, né? Que nós temos muitos desafios lá na UAT. E vencer esses desafios é uma coisa que traz muita alegria, muita satisfação. E eu acho assim que o convívio com as pessoas nos enriquece muito sempre, né? Eu faço outras atividades também, além da UAT, né? Mas a gente tem que sempre procurar, não pode ficar em casa mesmo, né? Tem que dividir o que a gente tem, trazer a bagagem de outras pessoas para a nossa vida também, né? Isso é, acho que é um fortalecimento mesmo. É muito bom. Obrigado, Rádio. Eu estou ao lado da jornalista Rose Pimentel, que é também assessora de imprensa das FIU e da Fundação Miguel Mofarrege. Não poderia faltar nesse evento que comemora os 10 anos da UAT, né, Rose? Com certeza não. A gente acompanhou a fundação da UAT, né? Acompanhamos todos esses anos o trabalho. Primeiro da dona Dalva Borges Ramos e agora, nos últimos 6 anos da guerra, é uma pessoa extremamente competente, né? Ambas, né? E todos que idealizaram esse projeto. E o professor Bianor, diretor das FIUs, os industriais Roque Qualiato e Nildo Ferrari, que apoiaram essa iniciativa, o gerente administrativo da fundação, o professor Gustavo Teixeira, que sem o apoio deles, sem o entusiasmo deles, isso não seria possível. E vai ser uma noite memorável, eu acho. Uma noite, assim, de confraternização, de comemorar mesmo o bem, né? Os benefícios que a UAT traz para a comunidade, especialmente para as pessoas da melhor idade, que merecem viver bem e ter qualidade de vida, é isso que a UAT oferece. É com muita honra que agora eu vou entrevistar a dona Dalva, que foi a primeira coordenadora da UAT e participar dos 10 anos de comemoração da existência, daquilo que a senhora fundou. Olha, eu me sinto muito feliz, até me emocionada, porque nós, partiu realmente da gente, ou a dona Cecília, umas três, e fomos para Campinas, andamos por aí para ver como é que funcionava a terceira idade, porque eu queria trazer para Olinhos, mas não tinha condição de... Eu não sabia nada da terceira idade. Você precisava ter uma experiência, né, de alguém. Uma experiência, eu precisava saber. Assistimos umas aulas lá em Campinas, na PUC. Sabe, aqui a faculdade está muito bem. Eu fiquei cinco anos desde o início, depois tive um probleminha, tive que sair, mas tem uma pessoa super responsável, que eu fiquei muito feliz, que ela se dedica 24 horas para essa UAT. Hoje ela completa 10 anos, parece que foi ontem que nós começamos. Do nada, começou assim, ah, eu queria tanto. Aí a Cecília falou, vamos. Em São Paulo também estive com o doutor Fauzi, que nos atendeu muito bem. Então, para assessorar um pouco, mas hoje a nossa faculdade está sendo modelo aí, porque a nossa coordenadora foi a um congresso, há pouco tempo no Sul, e foi lá, ficou muito feliz, porque adoraram o nosso currículo e estão pegando alguma coisa. Agora, esse ano, vai ser lançado o terceiro livro da UAT, escrito pelas próprias alunas. Uma história de vida, cada ano um assunto. Então, eu fico emocionada, muito feliz mesmo, porque é difícil. O começo foi muito difícil, agora ela está andando bem. Dandão, muito obrigado. De nada. Parabéns. Muito bem. Vou conversar aqui com o doutor Roque Palhato, que é o entusiasta dessa universidade, e da Fundação Miguel Mofarrege, e também entusiasta da UAT, né doutor? Com certeza. Eu só não tenho tempo para frequentar, mas é a nossa universidade da melhor idade, né? Então, são 10 anos que eles estão comemorando, e te digo, parece que o espírito das alunas é de debutante, sabe? Não da maior idade, mas sim da melhor idade. Elas estão de parabéns nesses 10 anos de trabalho, eu fico muito satisfeito. Nós damos espaço, damos instrumentos, né? Mas é a força de vontade delas, né? De participar e estão... Sempre é hora de aprender. Então, elas frequentam com bastante entusiasmo, e nós ficamos satisfeitos de poder atender. E feliz por mais uma conquista, doutor. Curso de odontologia, um sonho realizado. Não há dúvida, nós estamos sempre trabalhando, iniciamos, foi no meio do ano, não é o mais próprio, porque nós não temos alunos saindo do ensino médio, né? Mas esperamos aí que vai dotar essas carteiras em janeiro, fevereiro. E digo mais, estamos trabalhando com afinco, com a ajuda aí do Celso Zanotto, o capitão Augusto está muito empenhado para nós trazermos a medicina. Estamos fazendo convênio com a Santa Casa daqui, de todas as cidades vizinhas, estou falando com os prefeitos, com os mantenedores da Santa Casa, e se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Breve. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua atenção e parabéns a você, viu? Obrigado. Agora aqui ao lado da dona Cecília Qualhato, que também é a grande incentivadora da UAT, né, dona Cecília? Foi. Foi desde o começo, eu participei da fundação da UAT, do comecinho, tivemos em outras escolas que já tinham começado com a UAT, e daí nós introduzimos aqui, e foi muito gratificante. Eu frequentei bastante tempo, mas agora não estou só participando dos eventos. Agora, o que poucas pessoas sabem, é que foi no início que a senhora, junto com a dona Dalba, foram atrás de cursos, modelos, para que esse projeto pudesse ter sido implantado aqui na nossa cidade? Foi, foi. Nós estivemos em Campinas, visitando umas outras escolas que já tinham implantado lá, e trouxemos para cá. Foi muito bom. Agora comemora os 10 anos. Isso. Passou muito rápido. E eu acho que aumentou muito o número de alunos, e está tudo muito, está muito bom. Muito bem. Obrigado, dona Cecília. Parabéns pelo seu trabalho. Boa noite. Obrigada. Muito bem. Nos 10 anos da UAT, eu vou conversar. Vocês ouviram em alguns depoimentos, que a UAT tem apenas um homem participando. E esse homem é o seu Walter. Conhecido aqui a dona Dirça, a esposa dele. E a senhora deixou ele participar. Deixei, deixei. Seu Walter, por que capitão, hein? Esse foi um... Nós participamos de uma peça, e eu era o capitão na peça. Então o rapaz guardou. Até hoje, sempre que me vê... O nosso cinegrafista Bruno Massoni guardou, e agora... O Bruno não. É só capitão. Agora, o senhor é o único homem da UAT. Isso é fantástico. E sinal de que tem espaço para outros homens participar. E o que levou o senhor para participar da UAT? Qual foi o chamariz? O chamariz é que eu sou professor aposentado, e para não ficar parado, eu resolvi, então, fazer um curso, que é o curso da UAT, que vai estar sempre com a cabeça em dia, né? Existe um provérbio latino que diz, mensana incorpora sano. Mente sã e um corpo sadio. Então, manter a mente sã. E nesse tempo todo que o senhor está lá, que avanços o senhor obteve? Quais foram, assim, as metas, os objetivos que o senhor fixou e que deram certo? Os objetivos, sem dúvida, é manter sempre a mente sadia. Ativa. Ativa. Então, aprimorar os conhecimentos, que sempre tem coisas novas. Obrigado, senhor Walter. Com 10 anos de UAT, ele tem 8, o que está lá dentro. Está vendo? Agora, completando 10 anos aqui, veio comemorar. Sem dúvida, comemorar junto com as colegas aí. Obrigado. Muito bem. Agora, ao lado do professor Gustavo, que também é o gerente administrativo da Fundação Miguel Malfarréz de Fio. E veio também comemorar, trazer a sua alegria aqui nos 10 anos da UAT, Gustavo. Isso aqui é um prazer, né? Porque, como eu brinco com elas, eu chamo elas as meninas, né? As meninas aqui, elas incorporam o espírito da Fundação e o espírito da Fio. Elas são a base também. Várias passagens, eu que já estou aí nas Fio, completando 22 anos também, e me tornei gerente administrativo no ano de 2006. Junto com elas, eu completei 3 anos também como gerente administrativo financeiro. Então, é uma alegria. E é muito importante a UAT, a Universidade Aberta para a Terceira Idade. É uma experiência para Fio muito grande. Eu digo que é uma... Já dizia um provérbio francês que falava, se os velhos pudessem, se os jovens soubessem. Nós aqui estamos permitidos que os velhos possam. Então, nós estamos... Velhos, não. É o que eu falo. Eu também não sou... Eu já sou da Terceira Idade. Eu não sou velho. Eu sou idoso. Então, eu vou continuar idoso. Está na menor idade, Gustavo. Trabalho o dia todo, nas Fio, lá no colégio. Depois da noite ainda tem pique para dar aula, para levar o seu conhecimento para aquela moçada toda. Isso é a minha razão da minha vida, viu? Eu não sei fazer outra coisa na vida. Então, é por isso que não envelhece. Isso é verdade. Conviver com todo esse mundo, com a Terceira Idade, com a Segunda Idade, com a Primeira Idade, eu não vou envelhecer nunca. Eu vou estar sempre atualizado. Ficar sempre antenado. Antenado. Estou tanto antenado. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Agora eu vou conversar com o Dona Marli Coalhato, também uma das entusiastas e incentivadoras da UAT. Quer dizer, a senhora começou com a UAT e está participando. Estou no ano e estou até hoje. E os benefícios que a senhora vem colhendo participando da UAT? Olha, eu acho que só a gente sair de casa, se arrumar, encontrar com aquela mulherada toda da idade da gente, né? Eu acho que é muito saudável. E está em atividade, está colocando o cérebro para trabalhar. É, cada semestre nós temos aulas diferentes. Nós já tivemos farmácia, já tivemos um monte de aulas diferentes. Está linda a nossa festa. Está fina, excelente. Obrigado. Muito bem. E essa foi a cobertura dos 10 anos da UAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, um projeto das FIU e da Fundação Educacional Miguel Mofarrejo. E é claro que a gente se encontra breve. Fiquem ligados aqui na WebFIL, onde todo mundo se encontra. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.